Bom dia, Cristiano, tudo bem? Cabo Emerson aqui do Corpo de Bombeiros de Botucatu. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Vamos enfatizar aí as principais ocorrências do Corpo de Bombeiros no final de semana. Começando na sexta-feira aí, tivemos algumas ocorrências, nada muito grave, mas algumas ocorrências, principalmente na queda de pessoas. Aquela pessoa mais idosa, né, que acaba caindo dentro de casa, principalmente no banheiro, na hora do banho ali, a gente incentiva que as famílias tenham aqueles apoios no banheiro para quando essa pessoa mais idosa vai tomar banho, ou toma banho sentado, ou se for tomar banho em pé, que pelo menos tenha onde se apoiar para não cair, né, e trazer transtornos para ele, principalmente, e para toda a família, né. Geralmente uma queda para um idoso é diferente de uma queda para uma pessoa mais jovem, né. Geralmente tem deslocamento de fêmur, então traz grandes consequências para essa pessoa. Também tivemos dois acidentes de trânsito e incêndio de vegetação também, que agora começou a estiagem nessa época do ano aqui, né, para as chuvas, e começa, infelizmente, começam os incêndios de vegetação, o famoso fogo no mato. Importante que a população tenha essa consciência, né, de não atear fogo no mato para limpar terreno, para limpar qualquer coisa, nem descarte de lixo, né, e acabar tacando fogo ainda naquele descarte, né, acaba se espalhando e incomodando a todos, né. Tivemos também, além de toda a população, né, incomoda a poluição, incomoda a todos, né. Tivemos também a solenidade na Câmara Municipal, onde o Sargento Wilson e o Cabo Eze foram homenageados, né. Importante esse reconhecimento por parte do Poder Legislativo, né, nos deixam muito felizes com isso. No dia 27 tivemos também várias quedas, né, foram cinco quedas da própria altura, reforçando aí a parte de prevenção, né, para que não aconteça, né. Tivemos também, já aumentou, né, no sábado, devido ao calor, né, aos altos índices de calor nessa época, né, sete incêndios de vegetação e dois acidentes de trânsito. E no sábado também teve uma explosão, uma queimadura por explosão de álcool, né. Então a gente ressalta que não se deve acender fogo com álcool, né. A importância desse caso for usar até álcool em gel, que mantenha, principalmente em guichôs, assim, em restaurantes, que mantenham o álcool longe da fonte de calor, né. Se você for colocar o vidro de álcool para acender o fogo no guichô, que você, pelo menos, mantenha, mantenha o álcool, né, a principal fonte, né, a fonte grande de álcool longe do fogo. Coloque num reservatório pequenininho, leve o álcool grande, né, que está com o maior conteúdo de líquido longe, e só após você acenda, porque os vapores ali que saem do vidro de álcool, pode ser que o fogo vá pelos vapores e há a explosão desse recipiente de álcool. O importante é que não se acenda fogo com álcool, principalmente o líquido, né. Se for usar, use pelo menos o fogo, o álcool em gel, que queima mais de forma mais lenta e é menos inflamável. No caso do dia 28, né, no domingo, tivemos aí mais quedas da própria altura, foram três no total. Atendimento clínico, mal súbito, uma queda de escada, ressaltando a importância, né, de ter alguém segurando essa escada, né. Tem pessoas que sobem em escada, acabam para fazer manutenção no telhado, quer fazer sozinho e acaba se acidentando. O importante é que tenha sempre fazendo em dois, né, trabalha em altura, sempre faça com alguém junto, né. E novamente, quatro, incêndio em vegetações. Ressaltando a importância de não atear fogo no mato, não fazer limpeza do terreno com fogo. É muito importante isso, porque depois que o fogo se espalha, fica bem difícil o combate. E também se a pessoa vê quem está ateando fogo, fazer denúncia, né, pelo telefone da Guarda Municipal ou da Polícia Militar, do 90199. E também tivemos uma queda de uma criança, de um bebê que acabou caindo e foi atendido e levado até o Nesp. Essas são as ocorrências do Corpo de Bombeiros no final de semana. Ressaltando que o número do Corpo de Bombeiros é 193, em caso de emergência, estamos à disposição. Ressaltando que o número do Corpo de Bombeiros é 193,